Música Para conhecer Da maneira que eu vencei Tanto para conhecer Apenas um ameço para vir E desafastar tanto assim Mas isso tanto faz Ficamos longe, tempo demais Mas isso tanto faz Ficamos longe, tempo demais Eu não tenho paraíso Para te oferecer Sinto na viagem Sinto em Espírito O que você ganha Nos espera No fim de Espírito O que você ganha O que você ganha O que você ganha O que você ganha Para me colocar Estrada E pensar Na vida dela E ter um lugar A casa bela E se afastar, tanto assim Espero reconheço, pare Não há desprezadas, janelas Minhas colisões são verdadeiras Não há desprezadas, nas janelas Minhas colisões são verdadeiras Eu não tenho maraíso pra te oferecer Sim, na viagem Sim, nesse rio O oceano Nos espera Nos imersos Eu não tenho maraíso pra te oferecer Mas no fim da viagem No fim cresceu O oceano Nos espera No fim cresceu O oceano